Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos só estar jogando PK-XD. Eu tinha parado um pouquinho, mas eu voltei com o jogo de PK-XD. E eu estou aqui com uma convidada que é... É a Mariana. Fala oi Mariana. Oi gente, estou com vocês. Desculpe por causa de você estar meio rangido. É porque a gente está no telefone, meio que no telefone por causa dessa quarentena. Fala, cara, né? Tá, vamos lá. O que a gente vai fazer, Mariana? Ah, vamos mostrar o mundo do PK-XD. Aqui primeiro tem muitas casas. Tem esse farol aqui. Aí aqui no farol dá para ver o mundo do PK-XD inteiro. Olha aqui, gigante. É uma estandinha pequena, hein? Olha aqui. Aí ele descendo aqui. Tá, 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 tá. Descendo aí a gente pode pegar o teleporte. Aqui tem a praia que dá para você nadar aqui. Mas eu não vou nadar. Vou manchar. É, já nadei, já era. Aqui tem a sorveteria, que é 10 reais. 10 moedinhas para você comprar um sorvete. Ah, mas 10 reais eu nem compro isso, não tem gosto. Tá, aqui é para você dançar. Se você dançar ali em cima, começa a soltar confete. Ah, não seria tão online, você viu? Se vocês quiserem ver o vídeo com a Ana, Silica e a Mariana, deixem aí nos comentários. Aqui tem a pizzaria. E aqui o robozão. Ali tem a escola. E aí o Juiz. Mas eu quero fazer hoje a corrida no robozão com a Mariana. Quem vencer vai mostrar a casa no próximo vídeo, tá? Bora lá. Ah, minha casa está mó feia. É, mas vai mostrar. Nossa, minha casa está mó feia. Precisa arrumar, hein? Tá, você tem que arrumar. Se você vencer, você vai mostrar no próximo vídeo. 1, 2, 3 e... Bora! Uhul! Pua. 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 Gente, eu estou com medo. Não quero vencer, não. Mas eu adoro fazer corrida. Ah, não. Você tem que querer vencer. Aí, o bom de vencer é que você pode jogar na cara. Olha a bota na frente. Que bom. Ai, que bom. Eu não quero mostrar a minha casa, não. Você não vai ser da corrida. Mariana. É, pelo visto, eu vou mostrar a casa no último vídeo. No próximo vídeo, né? Vem, gente. Vem, gente. E eu vou ganhar... Ainda bem, ainda bem. Eu não quero fazer isso. E eu vou mostrar a minha casa no próximo vídeo. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Fiquem ligados. Fiquem ligados aqui no canal para receber todos os vídeos. Mas, então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou estar aqui de novo com a Mariana. E, talvez, eu vou estar... Eu vou estar aqui com a Ana Cira. Então, fala aí. Tchau pra Mariana. Tchau, gente. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Tchau, gente. Like, like, like. Tchau. Tchau.